Se eu chamo a gata pro peão, ela só vem Nem beijou, tudo nem vem Sai da minha frente Oh, quem tá passando é o trem Pode com a voz do trem, só que hoje nós amaremos Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang Brrr, aí ela até lá morte, já desce a bola dando like E como vocês vão ver esse vídeo durante a semana Nesse domingo eu tô gravando e desviando a vocês um Feliz Natal Que Deus abençoe, feliz de vocês E se demora, trago hits Atrás de hits aí, canal Canal do moleque Lil Nego Aí com ficha de prodígio de rolê na City Pega a visão em 3, 1, 2 e 1 Corrente brilhando, relógio estralando, tá ligado? O copo sempre encheu seus variados E nós armado até os dentes trazendo um eco-se Let's go! De rolê na City, hoje de Mercedes Benz Se eu chamo a gata pro peão, ela só vem que de exposição nós tem O invejoso nem vem, sai da minha frente, quem tá passando é o trem Sai da minha frente que hoje eu tô sem freio Avisa as crianças que acabou o recreio Pródigo na voz junto com o Lil Nego De rolê na City eu sei que eles tem medo Meu bonde é tipo a NASA, sua nave do ano Robôzão nervoso no grau tá chamando Acabo com eles no trap tipo Thanos E se eu chamar a gata, ela já vem jogando Meu time é pesado, só jogar tudo mais caro Olha os moleque pra jato, exalando perfume cortado A cara tem quadro, matilha de louco na bag Mas taca fogo no palco Band trap roubando a cena, tomamo tudo seu só De rolê na City, hoje de Mercedes Benz Se eu chamo a gata pro peão, ela só vem O invejoso nem vem, sai da minha frente Quem tá passando é o trem Pródigo na voz é o trem Só que hoje nós amarei, é o snowboarding na cena Band trap tem pra ninguém Nem preciso sonhar alto Meu caminho tá traçado Tamo tomando asfalto O que a cena de nós já roubou Roubando uma cena, teu mundo já salto A trap mobile que tá nesse palco E o frevo hoje é por nossa conta Se liga, não pinta se tu não dá conta Se não dá conta, não adianta Abraçar, desce do play que agora os mobile vai te rolar Na City hoje de Mercedes Benz Se eu chamo a gata pro peão, ela só vem Disposição nós tem O invejoso nem vem Sai da minha frente Quem tá passando é o trem De rolê na City, hoje de Mercedes Benz Se eu chamo a gata pro peão, ela só vem Que disposição nós tem O invejoso nem vem Sai da minha frente Quem tá passando é o trem E está aí seus variados Lil Nego Aí com um fit de prodígio De rolê na City Moleque Trabalho Insano Qualidade Aí No trabalho inteiro Primeiramente Beatzão Nervoso aí Insano Qualidade do beat A qualidade das vozes também aí A mixagem A masterização da música O trabalho tá insano A junção das vozes tá insana A rítmica O encaixe perfeito A ligação das vozes tá de parabéns Lil Nego E pro Dígio Trabalho insano Qualidade Aí molecada Continue na caminhada Não para Gostou do som moleque? Já clica, compartilha Se inscreve aí Não esquece Se compartilhar no Instagram Marca o canal Arroba Varianet 7878 Que nós sempre vamos Tá trazendo aqui o som pra vocês Então Fiquem todos vocês aí Com a ginge Viva o Ariado Feliz Natal Fiquem com os Reacts Bola Let's get Fiquem com os Reacts